E você, que é o destinatário final da segurança pública. Vamos lá? A Força Tarefa de Combate ao Crime Organizado apreendeu cerca de 700 quilos de maconha e skunk. Eu tô lendo certo? Não é skunk essa bodega, não? Pois é, então tá aí. É uma bagaça que você fica doidão também, sete vezes mais doidão que a maconha, tá certo? O tal do bicho aí é uma droga produzida em laboratório e tem um efeito sete vezes maior do que a maconha. Os entorpecentes estavam dentro de um carro roubado e com a placa adulterada na MG 497 em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Um jovem com pouco mais de 20 anos foi preso em flagrante. De acordo com a polícia, há quatro meses as movimentações dessa quadrilha vinham sendo monitoradas e que a maconha e essa outra droga aí doidona que foram apreendidos em Uberlândia seria uma espécie de consórcio de traficantes de Belo Horizonte, Rio de Janeiro, e São Paulo. Eles se reúnem e se unem para a compra de um montante no Mato Grosso do Sul, da droga vinda do Paraguai. Olha bem que treta. Paraguai manda para o Mato Grosso, que é o estoque para poder distribuir para o resto do Brasil. O material é transportado até Uberlândia, de onde é distribuído. A organização criminosa tem vários integrantes e foi possível identificar integrantes do grupo em Dourados, no Mato Grosso do Sul. Parabéns à PRF pela apreensão de drogas aí no Triângulo Mineiro. Um pátio de veículos desativados do Detran.